Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero sim, para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês junto comigo até a Vila Hortência. Estou indo atender os clientes na Vila Hortência, Jardim Prestes e Vatos. E eu vou estar levando vocês junto comigo até lá. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a ON Full HD. Então se você não é inscrito no canal, já clica no botãozinho vermelho que está aí na sua tela. Se inscreve no canal, se você gosta desse formato de vídeo que eu faço e entrego para você. Ativa o sininho das notificações, claro, caso você queira que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando. E deixe o seu joinha, se você estiver gostando muito do vídeo e quiser, marca o joinha aí. Clica nele. Está saindo aqui da Vila Santana. A gente vai acessar aqui a... Jardim Santa Rosália. Seguido. Para poder seguir caminho direção a Vila Hortência. A gente vai acessar aqui. E o nome dessa avenida eu não sabia. Avenida Roberto Sumisen. Às vezes já se passa, passa, passa por alguma avenida, por alguma rua, uma vida inteira e não sabe o nome. Era o caso dessa. Aqui nós estamos cruzando aqui por dentro do Jardim Santa Rosália. Aqui é onde fica esse bairro, inclusive, é onde fica o estádio municipal de Sorocaba. A nossa esquerda aqui, o Açaí, é onde era antigamente o Extra Hipermercado. E aqui nós já vamos acessar a Avenida Dom Aguirre. Só ressaltando aí, os vídeos não tem mais edição durante o vídeo, tá? O vídeo é in natura ali, o que está pegando aqui mesmo, assim, de som ambiente, som do trânsito, não tem mais música de fundo. Eu não estava mais dando conta de fazer esse tipo de edição nos vídeos, tá? Então, para poder manter a frequência de postagem, eu me optei em retirar som de fundo e umas coisinhas mais. Então, o ambiente aqui que eu estou agora, nesse momento aqui, vocês também estão, tá? O que eu estou vivendo aqui, esse momento, vocês também estão. O cara aqui é embaçado para entrar, hein? E tem gente que, enquanto eu não tiver o carro a trocentos quilômetros de distância, não entra? O que eu estou vivendo aqui? Obrigado. 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 Aqui na frente, a gente pegando aqui a direita, a gente tem acesso a Vila Hortência, Árvore Grande, Vila Aro. Agora, se a gente entrar aqui à esquerda, no semáforo aqui à frente à esquerda, aí a gente já entra direto no centro da cidade. Obrigado. 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 Aqui nós vamos entrar à direita aqui para poder acessar aqui a Vila Hortense. Então é isso, chegamos aqui na Vila Hortense, eu vou estar visitando os clientes aqui, queria agradecer a companhia de todo mundo que veio junto comigo até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E como eu não sei também que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.